Abra comigo a Palavra de Deus no Salmo de número 27 Glória a Deus, obrigada Jesus Obrigada Senhor pela Tua Palavra que é viva, que é eficaz A Tua Palavra que vem como um remédio para as nossas almas A Tua Palavra Senhor que é tão poderosa a ponto de separar alma e espírito Ah Senhor, muito obrigada por essa palavra, obrigada por este Salmo Este Salmo que é atribuído ao Rei Davi O Rei Davi foi um adorador O Rei Davi ele foi um rei, ele foi um guerreiro e ele foi um adorador E ele escreveu essa poesia, os Salmos eles eram cantados Eles eram cantados quando eles iam para o templo Para quando eles iam adorar, para quando eles iam oferecer sacrifícios ao Senhor E esse Salmo de número 27, ele tem assim como título na minha Bíblia Anelo pela presença de Deus Versículo 1 O Senhor é a minha luz e a minha salvação De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir Meus opressores e inimigos Eles é que tropeçam e caem Ainda que um exército Se acampe contra mim Não atemorizará o meu coração E se estourar contra a minha guerra Ainda assim terei confiança Vamos parar por aqui Bom, há mais ou menos duas semanas atrás Eu fui fazer um check-up E eu para tirar sangue, gente, eu dou um trabalhinho, tá? Aí meu marido foi comigo E aí passei a lista dos exames E quando tudo se passou Aí eu fui perguntar Porque eu sempre pergunto São quantos potinhos? Quantos vidrinhos? Aí o moço falou 17 Aí eu olhei para o meu marido e falei Vou embora Aí ele falou assim Não, meu amor Nós já estamos aqui Depois você vai ter que voltar Eu falei Tem alguma coisa errada Se não está certo Isso aqui é quase Uma bolsa de sangue E tal E aí por fim Eles me convenceram Me sentaram E eu já falei Não, deixa eu tirar deitada Porque eu já fico deitada mesmo Aí reclinaram a cadeira E isso tudo Aí no final Eu perguntava Tá acabando? Aí só falta dois Eu falei Não tá acabando não Vocês estão me enganando Enfim Eu fiz o check-up Levei para a médica E eu estava com muitas vitaminas baixas E algumas delas A médica falou assim Olha Não tem nem jeito de você tomar oral não Você vai ter que tomar injeção Eu falei Puxa vida Sai de uma coisa para a outra Tem que ir direto Injeção Para ser eficaz E assim Vai ser essa palavra Na sua vida hoje Ela vai ser eficaz Como um remédio Como uma injeção Aquilo que assim Vai lá no profundo Vai lá na raiz Assim será Essa palavra Na sua vida Essa noite Amém? Você concorda com isso? Amém A gente percebe Eu não sou psicóloga Não sou da área de saúde Então são só observações Minhas Normais Então o medo Gente Medo ele é uma Primitiva Emoção humana O medo Ele não é Algo novo A gente vê que o salmista Já falava a respeito do medo O medo é um sentimento O medo tem a ver Com a nossa Alma Nós somos corpo Alma E espírito Ou nós somos Um espírito Que tem Uma alma E mora num corpo Ou como você quiser Mas o medo Ele fala Das nossas emoções Dos nossos sentimentos Bom O medo Ele tem um sentido Para existir Eu vou chamar De medo real Para a gente fazer Uma diferença O medo real Ele é aquele Que ele pode ser Chamado Que ele é positivo Por quê? Porque ele não nos Ele nos deixa Alerta Em torno daquilo Que está acontecendo Vamos dar um exemplo Se a gente tiver aqui agora Aí abre a porta E entra um cachorro bravo Um pitbull O que a gente vai sentir? Medo E esse medo Então é muito bom Porque o que a gente vai fazer? Ele vai produzir em nós Um alerta Que nós temos Que nos defender Nós vamos correr Um vai subir aqui O outro vai para lá Um que é mais esperto Vai saber Prender Eu sei que vai acontecer Alguma coisa E nosso instinto De sobrevivência Ele vai ser aflorado Então É um medo real Um medo positivo Eu lembro uma vez Quando eu era adolescente Mais ou menos Da idade da Ana Beatriz Eu devia ter 17 anos A minha irmã Um pouco mais nova Uns A Mário Uns 14 E minha amiga Rose E a gente estava lá em Minas A rua que eu morava Era uma rua que nem era calçada Era muito tranquilo A gente andava pela rua Brincando e tal E De repente Veio um cachorro Muito bravo Descendo Lá tudo é morro Descendo Descendo a rua E eu Na hora eu falei Meu Deus O que eu vou fazer? As duas olharam para mim Porque eu era mais velha E falaram assim E aí? O que a gente faz? Aí eu falei Fica parada Fica parada Nós três ficamos paradinhas Paradinhas O cachorro passou Passou Cheirou Cheirou E foi embora Então O medo nos salvou Ali aquele extinto Eu falei Vamos ficar paradinha Paradinha Ficamos parada E aí assim que ele Nós corremos Corremos E fugimos Ótimo Então O medo O medo Nesse sentido É uma coisa Totalmente Natural Bom O medo também Ele pode ser Pessoal Por quê? Porque o que assusta Uma pessoa Ele pode ser indiferente Para outra Por exemplo Um medo de barata Tem gente Que se aparecer Uma barata Que vai ser uma gritaria Ou um ratinho A minha mãe Então ela não assiste Nem desenho animado Tem rato Mas para outros não Vai falar Que bobeira Só dá uma chinelada Acaba com isso Por que que você está Com esse medo de barata Então também Pode ser uma coisa Né Que acontece isso Medo de montanha russa Eu não gosto Tem gente que já ama Né Eu só de entrar Eu falo Meu coração não dá conta Dessas coisas Melhor nem ir Arro já gosta demais Já é super radical Então E são conhecimentos Que eu fui pensando Quando eu estava estudando Sobre o medo Só que a gente Lendo aqui o salmo Davi Ele fala Do medo Do exército Dos inimigos Quando ele está falando aqui Ele está falando Literalmente Literalmente Ele deveria estar Escondido E sim Tinha um exército Com armas Com lanças Um exército Procurando Para acabar Com a vida dele Isso era o que acontecia Na época do rei Davi No antigo testamento Quando ele estava contando Aqui Ainda que um exército Se acampe contra mim É um exército mesmo Era um exército E ele com o exército dele Era assim que acontecia Mas nos dias Mas nos dias de hoje A gente pensando A gente contextualizando Para os dias de hoje Aí que eu pergunto Quais são as nossas guerras E quais são os nossos medos? Vamos pensar Vamos pensar um pouquinho Sobre isso Bom Que medo é esse? Porque a gente não tem mais O mesmo medo Do rei Davi Porque se a gente Lê só dessa forma A gente vai falar assim Ainda que um exército Acampe contra mim Não tem exército mesmo A gente vive Pelo menos aqui no Brasil Ainda o Senhor Continue assim conosco Nós não temos problema De guerra De exército Existe uma violência Mas não dessa forma E você pode falar Esse salmo então Não é para mim Mas qual é o medo de hoje? O que acontece conosco hoje? Bom Nós podemos dar nomes diferentes Para a mesma sensação A gente pode falar De apreensão De preocupação De ansiedade De angústia Mas tudo isso Nós podemos dar O mesmo nome Que é o sentimento do medo É o que acontece hoje Pessoas preocupadas Pessoas ansiosas Às vezes está com o coração pesado Você não sabe explicar Mas é uma dor lá dentro Uma ansiedade Alguma coisa Que te deixa Num estado de medo Bom E no medo? O medo Ele Nesse estado de alerta São ativadas São ativadas Respostas Fisiológicas Que o nosso corpo Apresenta Por conta Desse medo Por exemplo Você está no trânsito Dirigindo Dá uma freada Acontece uma coisa A perna fica até Bamba Você perdeu Perdeu tudo Isso E aí E aí que vem a questão Aí que entra Nos dias de hoje Mas Se esse medo Que poderia ser Um medo real Ele se transformar Em uma fobia O medo Ele se torna Desproporcional Ao dano Aí já tem Alguma coisa de errado Porque se uma pessoa Vê uma barata Por exemplo E ela fica Totalmente Desesperada Descontrolada Isso pode ser Uma fobia Porque a barata Em si Ela não vai fazer Nada com a gente Não é verdade? É desagradável É nojento É sujo Qualquer coisa Que a gente não queira Mas não a ponto Disso acontecer Com a gente De se tornar Uma fobia Outra coisa também Quando as reações De medo Que deveriam ser Momentâneas Elas passam A persistir Suar frio Dor no coração Tem gente que acha Que está tendo Um infarto Tem gente que acha Que está com gastrite Que está com tantas coisas Mas não é não É só o medo Que produz A ansiedade E quantas E quantas E quantas Pessoas Estão vivendo Debaixo Desse medo Então hoje Gente O nosso campo De batalha Não é mais Como o rei Davi Que ficava Nos campos Literais De batalha O nosso campo De batalha É na nossa Mente A Joyce Mayer Tem um livro Muito famoso Que chama O campo De batalha Da mente É uma ótima Sugestão De um livro Muitas coisas Muitas das nossas Guerras Acontecem Acontecem Na nossa Mente Na nossa Mente E falando Do medo Em si A pior Coisa Que o medo Gera São duas Palavrinhas E se E se E se E se E se E se essa dor Que eu estou sentindo No peito For um infarto E se essa dor Se essa dor De cabeça For algo Muito grave E se E se eu não der Conta de pagar As contas No final do mês E se E se eu não Me casar E se eu não Conseguir aquela Vaga No emprego Ou se eu não Passar no vestibular E se eu não Passar de ano E se eu E se E se E se E se E aí nós vivemos Num tempo Onde nós somos Submetidos A tanta pressão A padrões Que a sociedade Impõe Sobre nós Sobre uma carreira Perfeita Sobre padrões De beleza Sobre isso Sobre status Nós vivemos Sobre tantas Pressões Nós vivemos Tempos de violência Nós não temos Uma guerra Mas nós temos Violência Uma atmosfera De E se Será que eu vou Chegar em casa Abusos Quantos abusos Quantas histórias De abusos Ainda ouvimos Abusos físicos Abusos Desverbais Desafios É tudo muito novo Já está Ultrapassado Não é assim mais Você ficou Desatualizado Corre 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 Esse É o mundo O mundo Em que nós Vivemos Hoje E isso vai Gerando ferida Nas nossas Almas Vai gerando Pressões Pressões E aí gera O medo Aí gera Ansiedade E essa Ansiedade Ela é uma Resposta Emocional Provocada Por esse Medo Olha as Consequências Uma coisa Vai puxando A outra Doenças Psicosomáticas Doenças Relacionadas A toda essa Parte nossa Emocional Transtorno De ansiedade Síndrome Do pânico Doenças Autoimunes O sistema Imunológico Não responde Mais Porque estamos Todos Pressionados 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 Então Meus queridos O Salmo 27 Ele veio Para mim Como um Bálsamo Como um Remédio O Salmo 27 Tantos Salmos São tão Maravilhosos Mas o Salmo 27 Ele veio Para mim Numa situação De medo Numa situação Onde eu estava Com tanto medo Que eu falava Senhor Senhor E no altar Do Senhor Um dia Eu me ajoelhei E o Senhor Me deu essa palavra E instantaneamente Como aquela Injeção Que veio Que me deu Uma vitamina Assim veio Assim veio A palavra De Deus No Salmo 27 Para mim E agora Nós entramos Na palavra Então Como eu disse Para vocês Esses três Primeiros Versículos Eles dizem A respeito Da guerra Do medo Daquilo que o salmista Vivia Mas só que hoje Naquela época A guerra era natural Hoje a nossa guerra É espiritual Hoje nós não lutamos Contra pessoas Hoje nós sabemos Lá em Efésios 6 12 Diz assim Porque a nossa guerra Não é contra Carne ou sangue Mas contra os principados E contra as potestades Contra as autoridades Contra os dominadores Deste mundo De trevas Contra os espíritos Do mal Que povoam As regiões Celestiais A nossa guerra Não é contra o nosso Irmão Contra o nosso Marido Contra o nosso Vizinho Contra o nosso Filho Não é assim Que nós vamos Vencer as nossas Guerras As nossas guerras São vencidas No âmbito Espiritual Amém? Amém Glória a Deus Primeiro João 4,18 Diz assim No amor não há medo Antes o verdadeiro amor Lança fora todo medo Quando essa palavra Veio a mim Eu falei Senhor O Senhor é a minha luz A minha salvação A quem eu terei medo Nós não devemos ter medo De nada De nada Porque o nosso Deus Ele lança fora Todo medo Todo temor Seja medo de fobia Seja medo Do amanhã Seja medo De qualquer coisa No Senhor Nós podemos ser livres De qualquer medo Versículo 4 Diz assim Uma coisa Eu peço ao Senhor E a buscarei Que eu possa morar Na casa do Senhor Todos os dias Da minha vida Para contemplar A beleza do Senhor E meditar No seu templo Gente Como a Stephanie Bem disse A sua maior arma Nessa guerra É adoração A sua maior arma De guerra É adoração Nós devemos Estar prontos Em jejum Em oração Mas a adoração É a sua maior guerra Nessa batalha João 4 23 Diz assim Que os verdadeiros adoradores Adorarão ao Pai Em espírito E em verdade Não há lugar Não há lugar Não precisa ser só Aqui na igreja Aqui na igreja Nós levantamos as mãos Nós adoramos Nós nos rendemos Na presença de Deus Mas adoração É um estilo de vida Adoração É um estilo de vida Você é um adorador E essa é a sua maior A sua maior chave Dessa batalha A sua maior arma Para essa batalha Aquilo que deixa o inimigo Mais furioso É fazer aquilo Que ele não faz mais Que é adorar ao Pai Você é um adorador Você nasceu para isso Qual que é o seu propósito maior É adorar ao Senhor A Bíblia fala Que lá nos céus Os 24 anciãos Eles adoram Ao tempo todo E eles lançam As suas coroas E dizem Santo, santo, santo Santo, santo E não há outra palavra Porque somente Santo, santo Santo, santo E você foi chamado Para isso Quando você adora O Senhor E a adoração Ela não é só No momento de música A adoração É aquilo lá de dentro É aquilo Quando não tem Nem mais o que dizer Quando você se prostra Você se prostra Totalmente diante Do Senhor E fala Senhor, aqui está O meu tudo Aqui está o meu tudo Toma tudo Assim eu venço As minhas guerras Guarde isso No seu coração Que a sua maior Arma de guerra É a adoração Continuando No versículo 5 Diz assim Pois na adversidade Ele me ocultará No seu pavilhão No recôndico Do seu tabernáculo Me acolherá Elevar-me-á Sobre uma rocha Queridos Eu li esse versículo Em umas 5 versões Diferentes Diferentes E dizia assim No dia da adversidade No dia da infelicidade Nos tempos difíceis Nos tempos de aflição Não se engane O dia mau acontece E acontece para qualquer um Acontece para qualquer pessoa João 16,33 Diz assim No mundo Tereis aflições Mas sente bom ânimo Eu venci o mundo Assim disse Jesus Para nós Qual que é a diferença Qual que é a diferença No dia em que nós Cristãos Passamos por um dia Difícil Por um dia de aflição Olha o que a palavra De Deus diz Pois no dia da adversidade Ele, o Senhor Me ocultará No seu pavilhão O Senhor nos esconde No dia da infelicidade Quem não tem o Senhor Está desesperado A mídia esconde Mas quantas pessoas Pulam desses prédios Nessa barra da Tijuca Quantos pais Tiram a própria vida E dos filhos E da esposa E tragédias Horríveis Porque eles não tem Aquele que nos esconde No seu pavilhão No dia da adversidade Nós temos o Senhor Ele nos guarda Ele nos esconde A Bíblia fala Que como uma galinha Que pega os seus pintinhos E coloca ali embaixo Assim o Senhor O Senhor é conosco Então se você Está passando hoje Por um dia de aflição Tenha certeza Que você está Escondido no Senhor Você está Escondido no Senhor Continuando O versículo 6 Diz assim Agora será exaltada A minha cabeça Acima dos inimigos Que me cercam No seu tabernáculo Oferecerei Sacrifício de júbilo Cantarei E salmo Odiarei ao Senhor Novamente falando Sacrifício de júbilo Cantarei Salmo Odiarei Rendei graças Cantarei Louvarei Não murmurarei Assim nós devemos ser A pior coisa A gente é uma pessoa Que murmura A pior coisa É uma pessoa Que está sempre Reclamando Que está sempre Reclamando De tudo Gente Há muito poder Na palavra Essa seria A minha segunda opção Se o Senhor me permitir Eu falarei Para vocês A respeito Do que a gente fala Deus criou tudo Através de que? Da palavra Nós subestimamos Subestimamos Aquilo que sai Da nossa boca Então se você Não tem coisa Boa para falar Fica calado Fala nada não Fala nada não Não murmura não Faz igual a Cassiane E fala A gente passa Pela prova Cantando louvor A gente passa Pelos testes Da vida Cantando louvor Então louve Simplesmente louve Está chorando Louve Você está precisando Louve Está tudo bem Louve também Amém Renda graças Seja grato Seja grato ao Senhor Isso também é remédio Para a gente Vamos continuar Versículo de número 7 Foi Me conta Me conta Olha eu estou Assim E tal Ele olha para mim Já sabe se eu estou bem Se eu não estou Eu falo com ele E a gente conversa A gente tem o que? Um relacionamento Se eu não tenho Um relacionamento com Deus Como é que vai ser E a gente se relaciona Com Deus Orando A Bíblia fala Orais Sincessais Também é uma outra É um outro rolo Que a gente pode passar Um dia falando De oração 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 de ação De graça Oração de clamor Oração de intercessão Oração em línguas Ore 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 como um relacionamento Com seu pai Ah mas eu não sei orar A gente não tem que saber É só falar Quanto mais sincero você for Quanto menos Oh Deus E mais sinceridade você for É isso Não tem mais o que dizer Versículo 8 Ao meu coração me recorre Buscai a minha presença Buscarei pois Senhor A tua presença A palavra do Senhor diz Em Isaías 55,6 Busquem ao Senhor Enquanto se pode achá-lo Jeremias 29,13 Diz assim Buscar-me eis E me acharei De todo o meu coração Buscar-me eis E me achareis Quando me buscardes De todo o vosso coração Serei achado de vós Diz o Senhor dos exércitos Senhor Oh Senhor Tudo que o Senhor deseja É que nós o busquemos O Senhor tem saudades da gente O Senhor ele tem saudades De ter um tempo conosco Nós temos tempo Para tanta coisa Nós arrumamos tempo Para fazer tantas coisas Como a gente pode dizer Que muitas vezes Não temos tempo Para buscar ao Senhor Então assim diz A palavra do Senhor Busque a presença do Senhor Enquanto você pode achar Versículo 9 Não me esconda Senhor A tua face Não rejeites com ira O teu servo Tu és o meu auxílio Não me recuses Não me desampares Salmo 51,17 Diz assim Um coração contrito E quebrantado Não desprezará Ó Deus Os sacrifícios Para Deus São um espírito Quebrantado O Senhor nunca Nunca vai rejeitar Uma pessoa Que se chega Diante dele Com o coração contrito E quebrantado Então chegue Diante do Senhor Com o coração humilde Com o coração Quebrantado Com o coração Ensinável Dizendo o Senhor Eis-me aqui O Senhor nunca Desprezará Esse coração Versículo 10 Diz assim Porque se meu pai E minha mãe Me desampararem O Senhor Me acolherá Paternidade Hoje mesmo Hoje mesmo Eu conversei Com uma irmã Aqui da igreja Que eu nunca Nem imaginava Porque ela é Uma benção Ela é Uma guerreira Do Senhor E ela foi me contar O quanto ela foi Rejeitada E ainda é Pela mãe dela E o Senhor Me trouxe A memória Isaías 49 15 Que diz assim Pode uma mulher Esquecer Do filho Que mama Quantas aqui São mães Muitas mamães Né Vou contar Para os papais E para as que ainda Não são Quando a gente Tem um bebê E depois né Que o bebê Nasce E aí Chega a hora Do nosso filho Né Da gente Abamentar Né Stephanie Que teve três Não tem como Você esquecer Não O seio Vai inchando Vai inchando E vai vazando E vai ficando Desconfortável Nem se você quiser Você esquece Que você tem um filho Não tem como Mas a palavra De Deus Diz assim Que ainda Que essa mulher Que tem um filho Que mama Se ela Se esquecer Desse filho O nosso Deus Não esquece De nós Nós temos Um pai Nós temos Um pai Que nos ama Lá em Gálatas 4 6 Diz assim E porque Vós sois Filhos Enviou Deus Ao nosso Coração O espírito De seu filho Que clama Aba pai De sorte Já não és Escravo Porém filho Quantas e quantas Vezes Aqui mesmo Nesse púlpito Você já ouviu Falando de paternidade Que você tem um pai Que você é amado Que você é querido Que você tem um Deus Que te ama Um Deus Que tem prazer Na tua presença E você não é qualquer um Não Você é filho Você é filho Do Senhor E o Senhor Não te desampara Ainda que nessa terra Nessa vida Você sofreu abusos Você foi Rejeitado Até mesmo Pela sua própria família O nosso Deus Ele está de braços Abertos Te querendo Amém Continuando Já indo Para o final Versículo 11 Versículo 11 Diz assim Ainda não tinha O Senhor Jesus Hoje nós temos Ele Tudo que nós Precisamos Está nele Tudo que nós Precisamos Está em Jesus Ele é o caminho Ele é o caminho Ele é o caminho Ele é o verbo Que se fez carne Ele é a palavra Amém Nós temos Nós temos Tudo 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 nele Versículo 12 Diz assim Não me deixes A vontade Dos meus adversários Pois contra mim Se levantam Falsas testemunhas E os que só Respiram Crueldade Aqui o salmista Fala de falsas Testemunhas Tantas coisas Que nos adoecem Pessoas que Vêm contra nós Mas nós temos Um Senhor Que o nosso Senhor é Juiz Então por isso Não se defenda Não faça Justiça Com suas próprias Mãos Deixe o Senhor Julgar a sua Causa Salmo De número 7 No versículo 11 Diz assim Deus É o justo Juiz Deus É o justo Juiz Ele sim Julga a nossa Causa Você não precisa Entrar Nessa batalha Para se Defender Para Entrar Desse modo Não deixa Que Deus Faz É Ele Quem faz E nós temos Mais do que um juiz Nós também temos Um advogado Lá em 1 João 2 Diz assim Não se defenda Não se defenda Eu que digo Mas a Bíblia diz Que nós temos Um advogado Jesus é nosso Advogado Olha No tribunal de Deus Eu já disse aqui Uma vez O nosso Deus É o juiz Jesus É o advogado Satanás Ele é o acusador Então nem Satanás Ele pode nos julgar O único que julga É Deus Não aceite Sentença De Satanás Não aceite Sentença Do inimigo Dizendo que você É o que você Não é Porque o único Que pode emitir Uma sentença Na sua vida É Jesus Amém E você tem Um advogado A Bíblia fala Assim Filhinhos Eu oro Para que vocês Não pequem Mas se vocês Pecarem Vocês tem Um advogado Junto ao Pai Nós temos Jesus Ele está lá O tempo todo Intercedendo por nós A Bíblia diz Que nem a morte Nem a vida Nem a altura Nem profundidade Nem os anjos Nem potestades Nada Nem o pecado Pode nos separar Do Senhor Então por isso Daqui a pouco Nós vamos Celebrar juntos A ceia do Senhor E eu te digo Nada pode Te separar Do Senhor Nem o pecado Você pode Confessar E você pode Se arrepender Você pode Deixar a metanoia Que é o arrependimento Tomar conta Da sua vida Hoje E ter comunhão Plena com o Pai Amém Aleluia Jesus Obrigada Pela tua palavra Versículo 13 Diz assim Eu creio Que verei A bondade Do Senhor Na terra Dos viventes Ah meus irmãos Nós somos Tão felizes Porque nós sabemos Que Jesus vai voltar Para nos buscar Nós sabemos Que nós somos Peregrinos Nessa terra Mas eu vou dizer Uma coisa Para você Para mim A eternidade Já começou No dia Que você Conhece Ao Senhor A eternidade Já começou Para você Então você Pode E deve Viver O céu Aqui na terra Olha o que o salmista Diz Eu creio Que eu verei A bondade Do Senhor Na terra Dos viventes Não somente Não somente Lá Não somente No céu Não somente Quando o Senhor Nos buscar Mas aqui Hoje Nós veremos A bondade Do Senhor Você verá A bondade Do Senhor Na sua vida Eu verei A bondade Do Senhor Na minha E na sua vida Amém O Senhor Quer que nós Tenhamos uma vida E uma vida Em abundância Não uma vida Com medo Não uma vida Totalmente Oprimido Por todo esse Sistema Desse mundo A Bíblia fala Que o mundo Jaza o maligno Não o mundo Que Deus criou Mas o sistema Nós vivemos Muitas vezes Encurvados Mas o Senhor Está aqui Essa noite Para trocar O jugo Com você Porque o jugo Do Senhor Ele é leve O fardo Dele É suave E para finalizar No versículo 14 Diz assim Espera pelo Senhor Tem bom ânimo E fortifique O seu coração Espera pois Pelo Senhor Tenha bom ânimo Espera no Senhor O Salmo Também diz assim O próximo Salmo O 30 No versículo 5 Ao anoitecer Pode vir o choro Mas a alegria Vem pela manhã Ah como eu já orei Amém 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 Obrigado.